Muito boa tarde povo de Deus, um ótimo sábado para você, onde quer que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde livre do mal. Sejam todos bem-vindos à tarde da bênção. Você parte do copo com água. Estamos nesse propósito de fé e pode ter a certeza que milagres acontecerão na terra para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você. A palavra que o Senhor me concedeu fica no livro de Salmo, capítulo 91, versículo 3. Veja bem, duas ameaças e um livramento. Laço do passarinheiro e do veneno mortal. Nos diz a palavra do Senhor no livro de Atos Apóstolos, que o apóstolo Paulo estava numa ilha, recolhendo gravetos. Enquanto ele estava recolhendo gravetos para fazer uma fogueira e aquecer aquele povo que tinha sobrevivido àquele naufrágio, estava muito frio, veio sorrateiramente uma víbora. A víbora já estava armando o bote para destruir Paulo. E quantas víboras estão armando o bote, sorrateiramente, silenciosamente. Estão se preparando para nos dar o bote. Mas esquecem eles de que aquele que nos guarda não dorme. Deus tudo vê. Então, Paulo fazendo o bem, mas lá, lá dentro dos gravetos já tinha uma armadilha do inimigo contra a vida daquele homem de Deus. E nos diz a palavra do Senhor que ele foi picado. Ele foi picado e muitas das pessoas viram. Esperaram Paulo inchar. Porque ele foi picado por uma víbora. Esperaram ele morrer. Todos estavam observando aquele momento que Paulo estava enfrentando. Mas a palavra de Deus vai dizer que passou o tempo e não aconteceu nada. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei que víbora foi esta que te picou. Doeu. E que pessoas ficaram esperando. Sutil efeito. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Que ele que te livra do veneno mortal. Tinha tudo para Paulo não sair com vida naquele cenário. Mas o Senhor manda te dizer. Uramandara Basuriya. Que ele está te guardando. Que ele está agora colocando um bloqueio neste veneno maligno. Quantas víboras com a língua rachada estão tentando destruir você. Quantas pessoas cheias de venenos estão querendo acabar com você. Mas o Senhor está aqui falando para você. Nenhum mal te sucederá. Não vai suceder. É ele que te livra deste veneno mortal. Tinha tudo para acabar. Tinha tudo para Paulo ser destruído naquele lugar. Tinha tudo para o sangue dele ser contaminado. Mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Coloca nos comentários. O sangue de Jesus tem poder. Para te guardar. Para te livrar. Das armadilhas malignas. Ocultamente as trevas. Está trabalhando silenciosamente. Para dar um bote. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer. Eu te guardo. Eu te livro. Eu estou agora colocando as minhas mãos. As mãos sobre a tua cabeça. As mãos sobre esta ferida. Talvez você foi ferido aí dentro deste lugar. Doeu. Muitas pessoas estão observando agora como é que vai ser. O que é que vai acontecer com ele e com ela. Nos diz a palavra do Senhor. Que não aconteceu nada. Não inchou. E eu quero profetizar. Não vai inchar. Não vai causar mal. Não. O laço foi quebrado. A armação foi desfeita. E você escapou. Você escapou com vida. Tudo que foi feita. As ocultas. Está sendo desfeita. Não tem poder. Coloca nos comentários. Não vai causar efeito. Nem contra a tua vida. Nem contra a tua casa. Nem contra a tua família. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. O veneno que foi. Que tentou te paralisar. Não vai ter efeito. Porque o Senhor está paralisando toda a ação maligna. Contra a sua vida em nome de Jesus Cristo. Tome posse dessa palavra profética. A palavra de Deus vai nos dizer que ele não inchou. E lá naquele lugar. Onde ele foi picado por aquela víbora. Por aquela serpente. Nos diz a palavra do Senhor. Que ela estava agarrada no braço dele. E ele pega ela e joga no fogo. Está sendo queimado agora. Está sendo queimado agora. Está sendo paralisado agora. Toda a ação maligna irá na tua casa. Na tua família. No meio dos teus. Está sendo queimado e desfeito. Toda a obra do inimigo contra a sua vida. Não tem poder em nome de Jesus Cristo. Foi jogada no fogo. Ela foi queimada. E Paulo estava com força. Para jogá-la no fogo. Todo mundo observou. E agora? Não aconteceu nada. Não vai acontecer nada. Teve pessoas usadas pelo inimigo. Para tentar te fazer o mal. Para te dar um veneno. Para acabar com você neste lugar. E a gente fala palavras. Pode destruir. Quantas pessoas estão emprestando a língua para o inimigo. Para destruir relacionamento. Destruir com o teu progresso dentro dessa empresa. Nesse ministério. Tem gente que... A língua já vive rachada. De tanto falar da vida dos outros. Espalhando fofoca. Fazendo banho de fogo. Mas aquela víbora caiu dentro do fogo. E eu quero profetizar. Quem está fazendo esse banho de fogo. Como fala aqui do Nordeste. Não vai servir para você não. Você vai sair ileso da situação. Ele sai daquela situação. E nos diz a palavra do Senhor. Que não aconteceu nada. E no lugar onde ele foi ferido. Foi onde Deus usou ele para curar. Eu quero profetizar na tua vida. No lugar onde você foi mais ferido. Vai ser neste lugar. Onde Deus vai te usar para curar. E muitas pessoas traziam outras pessoas para Paulo orar. E ele orou. E muitas pessoas foram curadas naquela ilha. Um homem muito importante também foi curado. Por intermédio da vida de Paulo. Sabe por quê? Porque ele tinha unção. A unção de Deus na tua vida. Ela vai fazer a diferença. E todos vão ver. Que você é um homem ou mulher de Deus. E que resistiu aos ataques malignos. E que resistiu aos planos das trevas contra a sua vida. Porque você é luz neste lugar. Porque você foi chamado para fazer o bem. Então Paulo não se tornou aquilo que o feriu. Não se torna aquilo que te feriu. Não pague o mal fazendo o mal. Faça o bem sem olhar a quem. Ainda que você foi julgado. Ainda que pessoas se levantaram para te destruir neste lugar. Mas Paulo, ele dá o que ele tinha. E ele tinha, sabe o quê? Unção. Os dons de Deus para ajudar pessoas. Muitas das vezes estamos rodeados de pessoas. Que estão só nos bastidores. Vendo uma forma de nos derrubar. Nos derrubar. Mas o nosso Deus, ele vê tudo. E ele é o Deus que dá um basta. Em certas situações. O Senhor está paralisando. A ação maligna. E dando um basta. Um basta dentro desse cenário. Vai ter víbora que vai ser jogada. Você não vai ficar nesse território aí com víbora não. É Deus que vai tirar. Fizeram de tudo para te prejudicar, te atrapalhar. E Deus traz para você. Você vai ver ele jogando fora. Vai ser queimado este mal. Mas a obra que Deus chamou você para fazer neste lugar será feita. Eu já quero profetizar em nome de Jesus Cristo pessoas que foram feridas. Feridas. Esse ferimento vai ser cicatrizado. Vai ser cicatrizado. Você vai ter um testemunho aí que muitas pessoas vão perguntar. Como foi que ela se livrou daquele laço. Como foi que se livrou daquele veneno mortal. Você vai dizer. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Onde quer que você esteja. Dobre o seu joelho daí que eu vou dobrar meus joelhos daqui. Em nome de Jesus. Aqui está muito molhado. Mas eu quero dobrar meus joelhos. Amém? O sangue de Jesus Cristo vai paralisar toda a ação maligna na tua vida. Pai. Aqui viemos orar em teu nome Senhor. Eu não sei Senhor quantas pessoas foram atacadas Senhor. Pelas trevas. Quantas pessoas foram vítimas Senhor. Das armadilhas do maligno. Mas queremos clamar em teu sangue Jesus Cristo. Que há poder para estancar toda a hemorragia. Para cancelar todo o veneno mortal Senhor. Senhor em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora. Toda a enfermidade. Vai queimando agora Senhor. Toda a palavra que era para destruir vidas, pessoas. Toda a fofoca Senhor. A pessoa que começou a contenda. A pessoa que colocou pessoas contra pessoas Senhor. E o veneno era para ser mortal Senhor. Que seja cancelada agora. Que essa pessoa seja retirada deste lugar. Meu Pai em nome de Jesus Cristo. Eu venho pedir agora. O antídoto do céu. Para cancelar. Para aniquilar. Toda a ação maligna meu Pai. Coloca as tuas mãos Senhor. E cancela agora. E estanca agora Senhor. Teu nome é Jeová Rafa. O Deus que cura as feridas. Venha por intermédio Senhor. Deste canal curar. Essas pessoas que foram vítimas das armadilhas malignas. Essa pessoa que foi vítima das obras das trevas. E venha Senhor ser glorificado. Venha tirar essa pessoa da situação com vida Senhor. Para a glória do nome do Filho de Deus. Protege, guarda, livra do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagre esse copo com água. Quem beber, deixe. Receba o milagre. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. Beba da água consagrada. Em nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus Cristo. Eu ministro cura. Eu ministro milagre sobre a tua vida agora. Está sendo cancelada toda a ação maligna. Em todas as áreas da tua vida. Na tua vida sentimental, espiritual. Na tua vida financeira. Era para causar mal. Mas não vai ter nenhum efeito. Porque há poder no sangue de Jesus Cristo. Para te livrar e para te guardar. Amém? Deus te abençoe. Diz teu like. Compartilha essa mensagem com mais alguém. E você vai ter um grande testemunho de livramento. Nesse cenário para a glória do Senhor. Quem tentou te dar um bote. Quem tentou fazer uma madrugada contra você. Vai ver que o alvo errou. Vai ter alguém que vai se dar mal. Porque tentou. Tentou contra o ungido do Senhor. Deus te abençoe.